Conversando com Deus Parte 2 Isso significa que não posso pedir o que desejo? Está dizendo que rezar pedindo algo na verdade nos impede de consegui-lo? Essa é uma pergunta que é feita há séculos e que sempre foi respondida. Contudo, vocês não ouviram a resposta ou não acreditaram nela. A pergunta é respondida novamente, em termos e linguagens atuais. Deste modo, você não terá aquilo que pedir e tampouco não pode ter tudo o que quer. Isso ocorre porque o seu próprio pedido é uma afirmação de carência e você dizer que deseja algo apenas produz essa experiência do desejo em sua realidade. Portanto, a oração correta nunca é de súplica, mas sim de gratidão. Quando você agradece a Deus antecipadamente pelo que escolheu experimentar em sua realidade, de fato reconhece que isso está lá, realmente. Logo, a gratidão é a afirmação mais convincente para Deus. Uma afirmação de que mesmo antes de você pedir, eu atendi o seu pedido. Então, nunca suplique. Agradeça. Mas e se eu agradecer antecipadamente a Deus por alguma coisa e ela nunca acontecer? Isso poderia levar a desilusão e amargura. A gratidão não pode ser usada como um meio de manipular Deus, de enganar o universo. Você não pode mentir para si mesmo. Sua mente conhece a sinceridade de seus pensamentos. Se você disser, obrigado, Senhor, por tais dádivas, e o tempo todo estiver muito claro em sua mente que essas dádivas não existem em sua realidade atual, não poderá esperar que Deus veja isso menos claro do que você e o produza para você. Deus sabe o que você sabe. E o que você sabe é o que aparece como sua realidade. Mas então, como posso ser sinceramente grato por algo que sei que não tenho? Fé. Se tiver apenas a fé de uma semente de mostarda, moverá montanhas. Você passa a saber que tem porque eu disse isso. Porque eu disse que, antes mesmo de você pedir, eu lhe darei. Porque eu disse de todos os modos possíveis, através de todos os mestres que conhece. Que tudo que escolher, escolhendo em meu nome, terá. Muitas pessoas dizem que suas preces não foram atendidas. Nenhuma prece deixa de ser atendida. Uma prece não é nada mais do que uma afirmação fervorosa do que é a realidade. Todas as preces e afirmações e todos os pensamentos e sentimentos são criativos. Até o ponto em que forem tidos fervorosamente como verdadeiros se manifestarão em sua experiência. Quando é dito que uma prece não foi atendida, O que de fato aconteceu foi que o pensamento, a palavra ou o sentimento mais fervoroso tornou-se mecânico. Contudo, o que você precisa saber, e esse é o segredo, É que o pensamento por trás do pensamento, o que deveria ser chamado de pensamento responsável, É que sempre é o pensamento controlador. Portanto, se você suplicar, terá muito menos chances de experimentar o que acha que está escolhendo. Porque o pensamento responsável, por trás de todas as súplicas, É o de que você não tem agora o que deseja. Esse pensamento responsável se torna a sua realidade. O único pensamento responsável que poderia repelir esse pensamento, É o baseado na fé em que Deus sempre atenderá a todos os seus pedidos. Algumas pessoas têm essa fé, mas são muito poucas. O processo da prece se torna muito mais fácil quando, Em vez de ter de acreditar que Deus sempre atenderá a todos os pedidos, A pessoa entende intuitivamente que o pedido em si não é necessário. Então, a prece é de agradecimento. Não um pedido, mas uma afirmação de gratidão pelo que é verdade. Quando o Senhor diz que uma prece é uma afirmação do que é verdade, Está dizendo que Deus não faz coisa alguma. Que tudo o que acontece depois de uma prece é um resultado da ação da prece? Se você pensa que Deus é um ser onipotente que ouve todas as preces, Diz sim para algumas, não para outras e, talvez, mas não agora para o restante, Está enganado. Seguindo que regras ele decidiria? Se você pensa que Deus é o criador e direcionador de todas as coisas em sua vida, Está enganado. Deus é o observador, não o criador. E ele está pronto para ajudá-lo a viver, mas não de modo que você poderia esperar. Não é função de Deus criar ou não criar as situações ou funções de sua vida. Deus criou você, a sua imagem e semelhança. Você criou o resto, através do poder que ele lhe deu. Deus criou o processo da vida e a própria vida como você os conhece. Contudo, deu-lhe o livre-arbítrio, para fazer dela o que quiser. Nesse sentido, seu desejo para si mesmo é o desejo de Deus para você. Você vive de um determinado modo. E eu não tenho preferências no que diz respeito a isso. Essa é a grande ilusão de vocês. Que Deus se importa com o que fazem. Eu não me importo com o que fazem, e é duro ouvir isso. Mas vocês se importam com o que os seus filhos fazem quando eles saem para brincar? Importam-se com o fato de brincarem de pique-cola, esconde-esconde ou faz de conta? Não, porque sabem que estão totalmente seguros. Vocês os colocam em um ambiente que consideram bom e bastante adequado. É claro que sempre esperarão que eles não se machuquem. Mas se isso acontecer, estarão lá para ajudá-los, curá-los, fazer com que voltem a se sentir felizes e seguros para brincar em outro dia. Mas também não se importarão com o que eles decidirem brincar no dia seguinte. É claro que dirão aos seus filhos quais brincadeiras são perigosas. Mas não podem impedir que eles façam coisas perigosas. Não para sempre. Não em todos os momentos. Até a morte. Os pais sensatos sabem disso. Contudo, os pais nunca param de importar-se com o resultado. É essa dicotomia, não se importar muito com o processo, mas se importar muito com o resultado, que chega perto a definição da dicotomia de Deus. Contudo, em certo sentido, Deus não se importa nem mesmo com o resultado, nem com o resultado final. Porque este é certo. Eis aí a segunda grande ilusão do homem. que o resultado da vida é incerto. É essa dúvida a respeito do resultado final que criou o seu maior inimigo, o medo. Porque se você duvida do resultado, duvida de Deus, não crê nele. E se você não crê em Deus, viverá para sempre com medo e culpa. Se duvida das intenções de Deus, da capacidade dele de produzir esse resultado final, Então, como poderá relaxar? Como poderá algum dia finalmente encontrar a paz? No entanto, Deus tem o pleno poder de combinar as intenções com os resultados. Vocês não conseguem e nem conseguirão acreditar nisso, embora afirmem que Deus é o Todo-Poderoso. E então, criam em sua imaginação um poder análogo ao de Deus, para encontrar um modo da vontade divina ser contrariada. Até mesmo imaginaram um Deus em guerra com esse ser, achando que eu resolvo os problemas como vocês fazem. Finalmente, de fato, imaginaram que Deus poderia perder esta guerra. Isso vai contra tudo o que vocês dizem saber sobre Deus. Mas não importa. Vocês vivem com as suas ilusões. E por isso sentem medo, porque decidiram duvidar de Deus. Mas e se tomassem uma nova decisão? Qual seria o resultado? Eu lhes digo, viveriam como Buda, como Jesus, como todos os santos que já veneraram. Entretanto, como ocorreu com a maioria desses santos, as pessoas não os compreenderiam. E quando vocês tentassem explicar a sua sensação de paz, a sua alegria de viver, o seu êxtase interior, elas os escutariam falar, mas não ouviriam as suas palavras. Tentariam repeti-las, mas as distorceriam. As pessoas se perguntariam como vocês podiam ter o que elas não tinham. E então sentiriam inveja. Logo, a inveja se transformaria em raiva. E em sua raiva, elas tentariam convencê-los de que eram vocês que não compreendiam Deus. E se não conseguissem estragar a sua alegria, tentariam prejudicá-los. Tamanha raiva que sentiam. E quando vocês lhes dissessem que isso não importava, que nem mesmo a morte poderia tirar a sua alegria, ou mudar a sua verdade, certamente os matariam. Então, quando vissem a paz com que aceitavam a morte, seriam considerados santos e amados de novo. Porque é típico da natureza humana amar depois destruir, e então amar novamente o que valorizam mais. Mas por quê? Por que nós fazemos isso? Todas as ações humanas são motivadas em seu nível mais profundo por uma entre duas emoções. Medo ou amor. Na verdade, há apenas duas emoções. Apenas duas palavras na linguagem da alma. Esses são os extremos opostos da grande polaridade que eu criei quando produzi o universo e o seu mundo, como o conhecem hoje. Há dois pontos, o alfa e o ômega, que tornam possível a existência do sistema que vocês chamam de relatividade. Sem os dois pontos, essas duas ideias sobre as coisas, nenhuma outra ideia poderia existir. Todos os pensamentos e atos humanos se baseiam no amor ou no medo. Não há outra motivação humana e todas as outras ideias se originam dessas duas. São simplesmente versões diferentes, variações do mesmo tema. Pense bastante sobre isso e perceberá que é verdadeiro. É o que eu chamei de pensamento responsável. Um pensamento de amor ou medo. É o primeiro pensamento por trás do pensamento, sua força motora. É a energia natural que põe em movimento a máquina da experiência humana. E eis aqui como um comportamento produz experiência após experiência. É por isso que os seres humanos amam, depois destroem e então amam novamente. Sempre existe a passagem de uma emoção para a outra. O amor abona o medo que abona o amor que abona o medo. E o motivo é a primeira mentira. Aquela que vocês têm como verdadeira em relação a Deus. A de que não se pode confiar nele nem depender do seu amor e que a aceitação dele a seu respeito é condicional. Que, portanto, o resultado final é incerto. Porque se vocês não puderam confiar em que o amor de Deus sempre existirá, no amor de quem poderão confiar? Se Deus os abandonar quando não agirem adequadamente, os simples mortais não farão o mesmo? E então, sucede que quando vocês juram o seu amor mais sublime, enfrentam o seu maior medo. Porque a primeira coisa com que se preocupam depois de dizerem eu o amo é se ouvirão o mesmo como resposta. E se ouvirem, começarão imediatamente a preocupar-se com a possibilidade de perderem o amor que acabaram de encontrar. E por isso, toda ação se torna uma reação, uma defesa contra a perda. Até mesmo quando vocês tentam defender-se contra a perda de Deus. Contudo, se soubessem quem são, os seres mais maravilhosos e notáveis que Deus já criou nunca sentiriam medo. Quem os poderia rejeitar? Nem mesmo Deus encontraria falhas em seres assim, mas vocês não sabem quem são e se consideram ser muito menos. E de onde tirariam a ideia de que são muito menos do que maravilhosos? Das únicas pessoas cujas palavras aceitariam para tudo. Sua mãe e seu pai. Essas são as pessoas que vocês amam mais. Por que mentiriam? Porém, elas não lhes disseram que são demais isso e não suficiente aquilo? Não lhes lembraram que devem ser vistos e não ouvidos? Não os repreenderam em alguns dos seus momentos de maior exuberância? E não os incentivaram a deixar de lado algumas de suas ideias mais fantásticas? Essas são as mensagens que vocês receberam. E embora elas não estejam de acordo com as normas e portanto não sejam de Deus, poderiam ter sido porque certamente vieram dos deuses do seu universo. Foram os seus pais que lhes ensinaram que o amor é condicional. Vocês tiveram a consciência de suas condições muitas vezes e é essa experiência que levam para os seus próprios relacionamentos amorosos. Também é a experiência que levam para mim. A partir dessa experiência, tiram suas conclusões sobre mim. Dentro dessa estrutura, contam a sua verdade. Dizem, Deus é amoroso, mas se vocês não cumprirem os seus mandamentos, Ele os punirá com o desterro e a condenação eterna. Vocês já não experimentaram o desterro que lhes foi imposto por seus próprios pais? Não conhecem a dor da sua condenação? Como então poderiam imaginar que fosse diferente comigo? Vocês se esqueceram de como é ser amado incondicionalmente. Não se lembram da experiência do amor divino. E por isso, tentam imaginar como deve ser o amor de Deus baseado no que sabem sobre o amor no mundo. Vocês projetaram o papel de pai em Deus. E por esse motivo, imaginam um Deus que julga, recompensa ou pune, baseado em como ele se sente em relação ao que fizeram. Mas essa é uma visão simplista de Deus, baseada em sua mitologia. Não tem nada a ver com quem eu sou, tendo assim criado todo um sistema de pensamento sobre Deus, baseado na experiência humana, em vez nas verdades espirituais, vocês imaginam toda uma realidade a respeito do amor. É uma realidade baseada no medo, na ideia de um Deus temível e vingativo. Seu pensamento responsável está errado, mas negá-lo seria rejeitar toda a sua teologia. E apesar do fato de que a nova teologia que iria substituí-la, seria realmente a sua salvação, vocês não podem aceitá-la, porque a ideia de um Deus que não deve ser temido, não julga e não tem motivos para punir, é maravilhosa demais para ser aceita dentro de sua crença maior em quem e o que Deus é. Essa realidade do amor que evidencia o medo domina a sua experiência do amor. De fato, permite criá-la. Porque vocês não só se veem recebendo um amor que é condicional, como também dando-o de mesmo um modo. E mesmo quando recuam e impõem as suas condições, uma parte de vocês sabe que não é isso que o amor realmente é. Ainda assim, parecem incapazes de mudar o modo como o dispensam. Vocês aprenderam de modo mais difícil e dizem a si mesmo que serão condenados ao sofrimento se forem vulneráveis de novo. Mas a verdade é que o serão se não forem vulneráveis. Devido aos seus próprios pensamentos errôneos a respeito do amor, vocês se condenam a nunca experimentá-lo puramente. Por isso, também se condenam a não me conhecer como realmente sou, enquanto não amarem puramente. Porque vocês não conseguirão negar-me para sempre e chegará o momento da nossa reconciliação. Todos os atos realizados pelos seres humanos se baseiam no amor ou no medo, não simplesmente os que dizem a respeito aos relacionamentos. As decisões que afetam os negócios, a indústria, a política, a religião, a educação de seus jovens, os compromissos sociais de suas nações, os objetivos econômicos de sua sociedade, as escolhas que envolvem guerra, paz, ataque, defesa, agressão, submissão, as determinações de cobiçar algo ou dar aos outros, guardar ou partilhar, unir ou dividir, todas as escolhas feitas por livre vontade que já fizeram surgem de um dos dois únicos pensamentos possíveis que existem, do amor ou medo. O medo é a energia que restringe, paralisa, retrai, leva-os a fugir e esconder-se e fere. O amor é a energia que expande, move, revela, leva-os a ficar e partilhar e cura. O medo cobre os seus corpos de roupas, o amor lhes permite ficar nus, o medo os faz segurar tudo o que tem, o amor dá tudo aos outros, o medo sufoca, o amor mostra afeição, o medo oprime, o amor liberta, o medo irrita, o amor acalma, o medo critica, o amor regenera. Todos os pensamentos e atos e todas as palavras humanas se baseiam em uma dessas emoções. Vocês não têm escolha em relação a isso, porque nada mais há a escolher, mas têm livre-arbítrio para decidir qual dessas escolher. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto